Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais novidades do Free Fire A novidade diária, né, mano? Agora quase todo dia tá tendo novidade, isso é muito bom, né, galera? Então se inscreve aí e ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Galera, a gente sabe o que tá acontecendo aí, o evento, né, de férias aí, né, o evento das férias de julho, né Que é aquele desafio, deixa eu entrar aqui no meu Free Fire pra mostrar aqui a outra novidade, mano A Garena tá, cara, sensacional esse mês de férias aí, que muita gente tá de férias da escola, né Então a Garena tá se superando, mano Ela lançou agora mais um evento, cara, é o evento referente à Pro League Que é a Pro League, que é o campeonato aí nacional que tá acontecendo, né, de Free Fire, mano Tá aqui, ó, é o Pro League 2, porque já teve um, tá, e agora é o 2 E como que vai funcionar esse evento aqui pra gente que joga aqui no Free Fire, mano Tá vendo que essa skin tá a hora, né, você vai poder conseguir ela Se bem que essa aqui é aquela skin que tá lá pra gente trocar por aquele Stock, né Mas deixa eu explicar aqui, mano Pro League 2, login e desafio 14 a 20 de julho, troca até o dia 22 Ou seja, você vai ter até o dia 22 pra você trocar O que? Eu já vou te explicar, peraí Login diariamente no sábado, login diariamente e no sábado 20 do set Elimine e sobreviva diariamente, ou seja, todo dia Você vai repetir, fazer essas missões todos os dias, tá E no sábado, dia 20 do set, você vai ganhar o token Pro League Token Daqui, ó, tá vendo muita coisa E você vai trocar tudo isso aqui, mano, por cartões de sala Ticket ouro, ticket arma royale, caixa de loot Além também, é claro, de cartões também, tá E armas permanentes, mano, skin e muito mais, beleza Vamos fechar aqui E lembrando também que já teve a nova incubadora, né Já chegou, ameaça, ameaça dourada, né Eu fiz o vídeo também, se você não viu, é só você pesquisar aqui no nosso canal Que tem um vídeo mostrando ela aqui Que eu entrei no servidor da Indonésia antes de sair no Brasil E já trouxe aqui pra todo mundo Mas galera, sobre o evento, vamos lá Vamos aqui, clicar aqui no evento Vamos lá, então, primeiro aqui em eventos Vamos em anúncio, anúncio a gente já viu, né Aqui é o tijolo, é o evento do Pro League Dia 20 do sete será um encontro inesquecível O grande evento Pro League 2 Brasil está chegando Fique por dentro de todos os eventos dentro do jogo, mano Dentro do jogo, tá Então, daqui até o dia 20 do sete, mano Até o próximo final de semana Ainda vai ter muita coisa bacana aqui dentro do Free Fire, mano Faça login e participe dos desafios de eliminar e sobreviver durante a semana E no dia 20 do sete, 20 de junho Você poderá ganhar tokens exclusivos do Brasil Do Pro League Brasil 2 E trocar por incríveis recompensas gratuitamente Que são esses tokens aqui, ó Tá vendo? Esses tokens e um muito da hora, né? Beleza, vamos mais aqui Ameaça Dourada Incubadora Luau de Férias, tudo bem, já viu Agora vamos aqui Definitivamente aqui na parte de eventos Vamos lá Relatório Pro League Login Esse aqui é onde você vai ganhar os tokens, tá? Esse emblema, que é o emblema Torneio BR Usado para resgatar a recompensa Isso aqui você vai ganhar cinco emblemas Todo, todo dia, tá? Você vai entrar aqui, vai fazer login no primeiro dia Vai coletar cinco Durante os seis dias, tá? Até o próximo sábado Todo dia você vai coletar Eu vou coletar aqui os meus Pronto, tá aqui o meu emblema do Torneio Brasil 5, cinco tokens, beleza? Esse é um do lugar onde você vai coletar esses tokens Aqui, Pro League 2 Troca Aqui é onde você vai trocar Deixa eu fechar aqui É onde você vai trocar os seus tokens Trocar por o quê? Do dia 14, hoje Até o dia 22 A gente vai trocar eles, ó Cinco emblemas desse Cinco emblema Torneio BR Você pode trocar por essa caixa BR Pro League Com cinco também você vai trocar por cartão Fogueira Cartão de Airdrop Cartão Mato do Tesouro Cartão de Token de Recompensa Ouro Royale Com vinte Aí agora já ficou maior Vinte desses tokens Você vai trocar pelo Ticket Arma Royale Por cem Cem tokens desse aqui Você vai poder estar pegando aí Um cartão de sala, mano Ou você pode escolher, né As skins das armas definitivas No caso, esse aqui é M4A1 Lobo Flamegente A Caça Samurai Vermelho A M10-14 A Scar Terror Violento M40 Infernal E a Fama Gelo Azul, tá? Eu não me interesso por nenhuma dessas skins Eu me interesso por isso aqui Porque eu tô juntando bastante cartão de sala Porque em breve a gente quer fazer aqui uns vídeos bem bacana aqui no canal E conta já com o apoio de vocês, beleza? Então se inscreve aí Ativa as notificações pra você não perder quando chegar o evento Então, galera, é dessa forma Aí a pessoa pega e me pergunta assim Mas Marcelo Aqui a gente só vai ganhar cinco por dia Como é que eu vou conseguir mais tokens? Bem, aí tem o Sobreviva, né Aquela parte lá Sobreviva, né Elimine e Sobreviva Aí você vem aqui, ó Pro League 2 Desafio, tá? No Pro League 2 Desafio Você vai ganhar um token Tá? Um token Por eliminar um oponente Sobreviver por cinco minutos Mais outro token Eliminar dois Você ganha mais um Sobreviver por dez Mais um E assim vai 15 20 25 30 35 40 45 50 minutos Tá? Quantos token vai dar isso? Um, dois, três, quatro Cinco Ei, já perdi as contas Tá, vai dar tudo isso aqui Eliminando dez pessoas E sobrevivendo Ou seja, jogando Cinquenta minutos Tá? Vou coletar os meus aqui Devia ter um botão pra coletar lá o tudo, né Que eu já fiz aqui, mano Pra trazer pra vocês Explicadinho Pra ninguém ter dúvida Então, nesses aqui Eu tinha só cinco, né Vamos ver quantos vão ficar agora Que isso aqui é o que você vai coletar por dia Esse Esses tokens aqui Que você tá Sobreviver por cinquenta minutos E matar dez oponentes Isso aqui é todo dia, tá? Ou seja, você tem nove dias Praticamente, né Não, nove não São seis dias Pra você fazer isso, tá? Então, o valor que eu consegui de tokens agora Você multiplica por seis E você vai saber quantos tokens você vai ganhar Por dia Beleza? Vamos ver aqui Já eu vou falar quantos tokens você vai ganhar por dia Deixa eu só terminar de coletar tudo Pronto Terminei de coletar tudo Vamos ver aqui agora Aqui no Pro League Troca Cadê aqui? Pro League troca Então Por dia Você vai coletar Vinte e cinco emblemas São seis dias Beleza? O que vai dar Seis vezes dois Doze É... Cento e trinta emblemas? Show Vem aqui na calculadora Eu sou ruim de matemática Vamos lá É... É... São vinte e cinco tokens Por seis dias Cento e cinquenta emblemas Então se é cento e cinquenta emblemas Você vai conseguir pegar A caixinha Tá? E aí você vai escolher Ou o cartão de sala É... O cartão de sala que é cem, né? Ou a skin da arma Que vai dar Cento e Vinte e cinco E você ainda vai ter vinte e cinco Pra você trocar por outras coisas Por esses cartões aqui Entendeu? E assim que vai funcionar Beleza? Espero ter ajudado vocês aí Quanto a essa dúvida Tá? Então primeiro Entra e joga E tenta matar a gente Esse é o fundamental Pra você conseguir esse daqui Que é o do... Evento aqui da Pro League Tá? É entrar e matar a gente Tá? Entrou, matou a gente Você tá ganhando Faz login Coleta Entrou, matou dez Jogou por mais de cinquenta minutos O Free Fire Você já coleta aí os vinte e cinco emblemas E depois no final Você vai trocar pelo cartão de sala Ou pela caixa de loot Eu já vou pegar a caixa de loot Porque eu já queria ela, mano Então eu posso... Eu acho que a caixa... Eu não sei se é caixa de loot, mano Vamos ver aqui, confirmar Porque tem barra noventa e nove Não é caixa de loot, não, mano Aqui, ó Uma caixa BR Pro League Vamos abrir aqui Eu achava que era caixa de loot Vamos abrir Ah, velho Pelo amor de Deus Veio ouro, cara Ah, e ela é cinco Só gasta cinco toques Você não vai gastar vinte Tá? Então eu não vou trocar mais, não Vou juntar pra trocar lá A arma royale, não Vou juntar pra me pegar o cartão de sala Se bem que eu podia pegar uma arma royale E tentar pegar, né? Vamos ver se vai dar certo Zerei já todos os meus toques de hoje Caraca, velho Vamos lá Vamos pegar aqui Vou tentar, velho É que eu consigo, né? Essa arma aqui Deixa eu ver aqui, ó É no ouro royale Arma royale, né? Que eu peguei Aqui, pronto Ó É, vamos ver, né? Acho meio difícil eu conseguir pegar ela Com o look doze Muito difícil Ó, impossível Ouro de novo Mas é isso aí, galera Espero ter sonado a ajuda do vídeo De vocês contra esse novo evento Tá? Se inscreve aí Ativa as notificações Dá um like aí no vídeo Pra estar ajudando a gente Ah, uma coisa Se você assistiu até aqui Porque você assistiu todos os meus vídeos Então, eu vi no comentário passado No vídeo passado Comentário passado No vídeo passado Eu vi no vídeo passado Um comentário Da pessoa falando assim Sobre aquele vídeo que eu gravei Falando que você ia ganhar O pet panda De graça Mano Mas só que você tem que recarregar Você falou Ah, mas eu tenho que recarregar Não é de graça É de graça, cara Entenda uma coisa Quando você recarrega Você vai ganhar diamantes Beleza? Ganhou diamantes O que que acontece? Você não vai gastar o diamantes Que você comprou Que recarregou Pra pegar o pet Você vai gastar pra outras coisas Então o pet Sai de graça Entendeu? É assim que funciona o negócio Que eu quis falar sobre isso, tá? Eu acho que você Nem vai assistir até o final Mas tá, beleza Bem, é isso aí, galera Espero que tenha sido Nada a dúvida de vocês Sobre esse novo evento Se inscreve Ative as notificações Deixa like E é isso aí Fiquem todos com Deus Fui